Veja os destaques do Ministério da Economia nesta semana. Balança comercial acumula superávit de mais de US$ 32 bilhões em 2022. Até a terceira semana de junho, as exportações somaram mais de US$ 151 bilhões e as importações atingiram US$ 119 bilhões. 22 imóveis da União foram colocados à venda neste mês. Ao todo, os empreendimentos estão avaliados em mais de US$ 70 milhões. Os interessados devem enviar as ofertas eletronicamente, por meio do portal Vendas.gov. Foi divulgada a atualização do pódium de curto prazo, de dezembro de 2021 a maio de 2022. Esse é um ranking das instituições com melhores previsões para cada variável fiscal, entre elas, arrecadação, receita líquida, despesa total e resultado primário do governo federal. Confira essas e outras notícias em gov.br barra economia e nas nossas redes sociais.